Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje eu vim fazer um tour pelo nosso quarto no cruzeiro, gente. Eu garanto pra você que você vai se surpreender com esse vídeo, porque a gente se surpreendeu muito, muito, muito com o nosso quarto. A gente achou que era totalmente diferente. Então vamos lá pro começo do quarto que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Foi difícil da gente achar o nosso quarto, porque ele não fica numa sequência lógica, ele fica dentro desse negocinho aqui, junto com o outro quarto. Então é meio esquisito. Vamos lá. Essa é a chave do quarto, a gente coloca aqui dentro, ó. Foi. Vai se empurra. Assim que você entra no nosso quarto, nosso quarto é o 6450, tem esse corredorzinho aqui onde fica o guarda-roupa. Tem três partes o guarda-roupa. E aí, ó, você abre, ele já vem com alguns cabides aqui, os cabides são presos e você coloca as suas roupas. E aí tem três partes. Essas duas primeiras partes são de cabides e essa daqui é uma parte que tem prateleiras pra você colocar, tem um espelho aqui dentro. E logo aqui do lado tem a nossa penteadeira, ela tem várias gavetas. O que que é isso aqui que a gente não cabriu? Gaveta. Uau, outra gaveta. Aqui tem um espelho maravilhoso gigantesco e tem uma luz no espelho que é ótimo pra se maquiar. E a gente deixou essas coisas aqui na bancada, é uma bancada gigantesca. Com o telefone deles você pode ligar, tipo, pra recepção, pro guest service deles, que é o lugar onde você resolve seus problemas. Aí aqui é muito espaçoso, gente, muito espaçoso mesmo. Tem vários armários, ó, aqui tem o negócio de um cofre, tem televisão, tem o frigobar aqui embaixo que vem vazio e a gente colocou umas coisinhas ali dentro. E sinceramente nosso quarto é mil vezes melhor do que eu imaginei que ele seria. Tipo, sempre que você pensa em, sei lá, cabine de navio, você pensa que é uma coisa apertada, ruim, sei lá, meio desconfortável. Mas nosso quarto, gente, nossa, é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Ó, olha o tamanho dessa cama, olha isso. Eu vou pular pra vocês verem. É muito gigante essa cama, gente, muito gigante. Na verdade é duas camas de solteiro e eles juntaram e ficou, tipo, uma cama gigantesca, como se fosse uma cama king mesmo. A coberta é super confortável, os travesseiros são confortáveis, enfim, gente, tudo que eu fiz nessa viagem foi dormir. Sério mesmo. Saindo da cama, a gente tem essas vistas maravilhosas aqui, porque a gente tem duas janelas grandes e olha isso. Uma janela de cá, tem outra janela de cá e tem uma porta. E o melhor de tudo é que a gente escolheu um quarto que tinha sacada. Só que a gente pensou que a sacada era isso aqui, mas a sacada é muito, muito, muito grande. Venham ver. Olha isso, olha isso, gente. A gente tem acesso ao mar. Olha isso, que maravilhoso. Tá anoitecendo agora, tá ficando mais fresquinho. O sol está se pondo. E aí a gente tem nossa varandinha aqui com cadeiras, com a mesinha. Se a gente quiser trazer alguma coisa aqui pra gente comer, enquanto abri-se o mar. Ai, que vida, né? Que vida. É lindo demais. E aí, tipo, quando você deixa as cortinas abertas, dá pra você ver o mar deitado na sua cama. Dá pra você ver o nascer do sol, o pôr do sol. Muito, muito, muito lindo. Muito melhor do que a gente imaginava. Vamos voltar aqui pra dentro. Aqui tem uma cadeira que a gente não sabe muito bem pra que serve, mas... Sentar, eu acho. Será que é pra sentar? E aqui no quarto tem dois criadinhos, um de cada lado da cama e tem o banheiro. O banheiro não é muito bonito, não. Ele parece banheiro, tipo, de caminho de avião. Eu acho, pelo menos. Você liga a luz aqui fora e aí você vem pra cá, ó. E tem um espelho gigantesco. Tem várias prateleirinhas pra você colocar as suas coisas. Achei bem espaçoso. Uma coisa que a gente não usou foi esse aqui, ó. Verdade, esse espelhão. Esse espelhão é muito legal. Só que eu não tô me maquiando aqui, eu tô me maquiando no quarto. E aí tem... O que é isso aqui embaixo? Nada, né? Tem o lixinho ali, tem o lugar pra pôr o sabonete, tem o vaso, a descarga ali, toalhas penduradas. E aqui dentro é o lugar de tomar banho. Enfim, ele é muito maior do que a gente imaginava também. Já vem com shampoo e com sabonete. Não vem com condicionador, mas você traz o seu. E, enfim, o chuveiro, gente. Olha o chuveiro. Eu amo americanos. Eu amo americanos. O chuveiro sai. E o melhor de tudo, quando você tá com o chuveiro ligado, você pode controlar, tipo, como você quer que o jato saia. Se você quer que ele seja mais aberto, mais fechado. Enfim, americanos sabem fazer chuveiro muito bem. Enfim, esse é o nosso quarto. Vamos terminar o vídeo da sacada, porque é a parte mais bonita do quarto. Venham. Venham comigo. Senta aí. Sentem comigo aqui nessa sacada do nosso quarto. Então, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir também o tour pelo cruzeiro, que a gente mostrou todas as partes desse navio, que é gigantesco. Tem, tipo, até cassino aqui dentro, pra vocês terem ideia. E também não deixem de assistir os vlogs dos nossos dias aqui, que eu mostrei várias coisas que as pessoas não contam pra vocês sobre cruzeiros. E é isso, então. Obrigada por terem assistido o vídeo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.